O bazar acontece na Travessa Padre Boleslau, no centro de Sara. Cada pessoa terá o limite de compra de até 700 reais em produtos. Entre as regras, há também limite por itens. Para brinquedos e artigos de bazar, é permitido até 15 produtos. No vestuário, será autorizado até 12 unidades. As regras são definidas pela própria Receita Federal. É importante frisar que cada cliente deverá se apresentar com a carta de identidade e até 2 CPF. E a forma de pagamento é através de dinheiro ou cartão. O bazar começou hoje e vai até sábado, das 8 horas da manhã até as 6 horas da tarde. As senhas começam a ser distribuídas meia hora antes da abertura. A expectativa é arrecadar até 200 mil reais. O bazar deve passar pela fiscalização de agentes não caracterizados para que as regras sejam cumpridas.